O que é a esperança que me dista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Já disse que tem que continuar Já disse que tem que continuar Fazendo o prato, Marinho, vamos fazer o jogo Só venha a ver, Marinho, vamos fazer o jogo Só venha a ver, Marinho, vamos fazer o jogo Só venha a ver, Marinho, meu Deus Só venha a ver no nosso engrado Merdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez O dor nunca deu Onde fica eu rindo Eu só sei que amei E amei, e amei, e amei o seu garoto E amei, e amei, e amei Coitada que eu comecei, com toda a força Dessa força me fazei, em destino de mim Me fez com um burro e um gás, e uma flor gris E foi assim que eu vi, a sua flor da mulher Coitada que eu morro na beleza fria de varia E o meu jardim da vida é seco ou morreu Do pé que plantou varia, vem magarizão E o meu jardim da vida é seco ou morreu Do pé que plantou varia, vem magarizão A glória de Deus é o filho do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o que aconteceu, mas não sei o que fez Tudo conta de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, e amei, e amei, e amei Será talvez, que a minha versão Coitada meu coração Com toda a força pra essa força Me fazer feliz, e o destino não quis Me perguntou por favor E o meu jardim da vida é seco ou morreu Do pé que plantou varia, vem magarizão E o meu jardim da vida é seco ou morreu Do pé que plantou varia, vem magarizão Nem magarizão E o meu jardim da vida é seco ou morreu Do pé que plantou varia, vem magarizão E o meu jardim da vida é seco ou morreu Do pé que plantou varia, vem magarizão E o meu jardim da vida é seco ou morreu E o meu jardim da vida é seco ou morreu E pedindo socorro pra cidade e a teus pés Ai, barracão, tua voz eu escuto Não te esqueço, minuto, porque sei quem tu és Barracão de cinco, tradição do meu país Barracão de cinco, pobre e tão infeliz Ai, barracão, pendurado no morro E pedindo socorro pra cidade e a teus pés Ai, barracão, tua voz eu escuto Não te esqueço, minuto, porque sei quem tu és Barracão de cinco, tradição do meu país Barracão de cinco, pobre e tão infeliz Ai, barracão, pendurado no morro E pedindo socorro pra cidade e a teus pés Barracão de cinco, barracão de cinco Barracão de cinco, barracão, pendurado no morro Barracão de cinco, barracão, pendurado no morro